Se ela conseguir, ela cai para dentro. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Todo mundo que for assistir a gravação também, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje a gente veio aqui realmente com o intuito de te ajudar. Tem os meus convidados. A gente vai falar sobre organização, como conciliar CLT, afiliados, serviços. Então, você pode achar assim, nossa, mas é possível você ser CLT, afiliados e serviços? É possível, e nós vamos provar aqui que é. Mas mais do que isso, não adianta a gente ter sonhos, não adianta a gente ter desejos, pensar como eu queria ter aquela vida e você não agir. Muito provavelmente, por um tempo, você vai precisar fazer escolhas, ser muito forte nas suas prioridades, mas é para plantar e colher lá na frente. Com certeza, todos que estão aqui, que estão fazendo isso, que estão trabalhando em mais fontes de renda, realmente é porque eles sabem onde eles querem chegar. E aí, vocês podem falar, ai, Gi, mas o afiliado é uma coisa escalável, o serviço não é, ai, porque a gente vai querer, e como que eu vou ficar no serviço que eu não vou conseguir escalar? Eu vou te dizer uma coisa muito forte. Uma não, duas. A primeira é, se você, de repente, prestar serviços, você pode estar financiando e escalar ainda mais o seu negócio de afiliados. Ou, se você é uma pessoa, às vezes, que está sem nenhuma fonte de renda, ele pode ser uma fonte de renda, até para você dar um cala-te-boca naqueles que estão esperando seus resultados. Eu fiz isso, e a gente pode conversar isso em outro momento, mas é uma coisa muito forte. A outra coisa muito forte é o quanto o prestar serviços, quando você está estudando marketing, te traz força, autoridade, conhecimento em... Como é que eu vou te dizer? Assim, parece que é algo muito em pouco espaço de tempo. Então, comece a pensar sobre isso com um pouco mais de carinho, e não tenha isso como, de repente, ser o seu objetivo de vida, de só estar prestando serviços, e sim que você tenha consciência que é por um tempo para financiar o seu negócio próprio. Tá bom? O seu negócio de verdade que você vai querer para o resto da vida. Então, passando esse recado, vamos dizer assim, esse incentivo, já foi chegando mais pessoas, novamente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora, eu vou pedir que os meus convidados se apresentem, né? Para vocês, rapidinho aí, para a gente entrar no papo mesmo, para eles começarem a dar o conteúdo, que é o que vocês vieram aqui para assistir. Wesley, meu querido, seja muito bem-vindo, primeira vez aqui no canal. Para quem não conhece o Wesley, eu vou dar o primeiro detalhe, né? Ele é o patrão aqui, entendeu? O bendito entre as mulheres é o nosso patrão aqui. E ele é esposo da Natália Meureto, que está aqui no nosso chat, que é aluna do COPPE, ele também é aluno do COPPE, que é aluna da Linha Sem Segredos, que é participada da Masterclass também, né, Wesley? Seja muito bem-vindo. Com certeza. Boa noite, boa noite. Boa noite. Inclusive, a Masterclass ajudou bastante a destravar para fazer live, para estar aqui nesse momento. Que bom! Nunca imaginei que conseguiria fazer uma live, né? Me chamo Wesley, eu trabalho o dia todo, das 7 às 11, da 1 às 5, né? Então, eu tenho que arrumar tempo para fazer os meus serviços de imagens, meus packs também que eu faço, a parque. Faz personalizados, tá, gente? Ele faz personalizado para o negócio. Então, cada um que ele vai fazer, para cada cliente, é personalizado para aquela posição. Então, ele tem que realmente tirar o tempo, se dedicar para cada cliente, né, Wesley? Exatamente. E, querendo ou não, me sobra pouco tempo para fazer isso, né? Porque eu também tenho uma família, tenho meus cachorros para cuidar, que dá bastante trabalho. Fora que, como eu ainda trabalho com o meu sogro, para mim, não tem horário. Estando em casa, eu estou atendendo cliente do mesmo jeito no WhatsApp. Então, realmente, fica um pouco puxado, mas, quando a gente quer, a gente dá um jeito de fazer tudo, né? Isso aí. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Ó, quem quiser seguir o Wesley, é arroba Pietro Wesley, né? Prieto. Prieto. Ah, Prieto Wesley. Isso. Exatamente. Isso aí, gente. Chique demais, né? Lu! Sua linda! Seja muito bem-vinda! A Lu não é a primeira vez. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui novamente. E aqui com essas pessoas maravilhosas, né? CLT, sim. Prestador de serviço, sim. E afiliado, sim. Então, vamos lá. A gente consegue conciliar... Ah, Ju chegou! A gente consegue conciliar, né? Todas essas atividades. Então, eu sou professora... Ju, tá... Voltando o seu som. Tá o quê? Voltando o seu som, interferindo. Obrigada. Tem que baixar o volume aí. Obrigada. Então, eu sou professora da educação básica, eu sou professora de pós-graduação, eu sou consultora pedagógica, eu sou afiliada profissional, eu sou mãe, esposa... Ela é SLT, ela presta serviços, ela é mãe, ela é esposa, ela é engajada na comunidade, ela viaja para gravar aula, ela... Olha, gente, desculpa aí, mas hoje vai ser... É aquele dia de quebrar as pernas da galera de novo, né? Bem dessa, só que tudo isso aconteceu depois que realmente as crianças limitantes foram identificadas, danadinhas, uma por uma, e aí sim, aí funcionou. Aí deu certo e eu acreditei em mim mesma, porque o que faltava também era isso. Mas enfim, né? O acreditar em você, de você saber que era possível você conciliar tudo isso, até de enxergar o seu potencial para estar prestando esse tipo de serviço, esse tipo de coisa, né? É aquelas... Sempre as crenças limitantes. Eu lembro que a Natália sempre fala, né, Wesley, que joga a galera... Como é que fica? Todo mundo assistindo as mentorias do copo em casa, tudo caído no sofá, de tanto tomar na cara, né? Eu, inclusive, falei para ela que eu vou fazer uma imagem sua, vestida de Rambo. Boa, boa. Medalhadora de tapa na cara. É só tapão, filho. Voadora também. Como é que é? Jack Chan, né? Como é que é aquele... Jack Chan. Boa. Gente, não é que eu saio batendo nas pessoas. Eu faço elas despertarem, tá? Quando eu falo sobre crenças limitantes, é para despertar nas pessoas, né? Para elas caírem em si e tomarem ação de Zulene Rambo. Outro dia eu vi um post no perfil do Lucas que fez todo o sentido para mim. Eu falo a verdade. E aí, vai depender de quem é a pessoa do outro lado. Se é uma pessoa forte, vai cair aquilo para ela como uma luva, vai... Cara, aquilo vai tocar nela, ela vai despertar e ela vai ganhar uma força, sabe? Porque ela vai entender que ela precisa eliminar e ir para frente. Agora, se é uma pessoa mimizenta, vai achar que eu estou... Ai, meu Deus, está falando... Minha neta, está sendo maldosa, não sabe o que eu faço na minha vida. Amor, sou um bom Jesus. Né? Filho, vou avisar. Se é mimizeiro, pode dar reta. Não precisa passar por aqui, porque aqui não se cria mimizeiro, tá bom? Já vou chegando logo. Já começa aí. Se te doeu, é porque tu é mimizeiro. Então, tu não vai crescer. Então, também não precisa ficar aqui. Pronto. Falei. É desse jeito que eu não soubendo. Pega aqui, já é de graça, né, gente? Já deu. Hoje, eu ouvi uma frase muito legal. Num caminhão da Funab, que estava passando para descarregar aqui um lá. Uma bebida. Você tem que ser mais forte do que suas desculpas. Porque a gente inventa desculpa para tudo, né? Eles conseguem inventar. Exatamente. Não tem jeito, cara. A desculpa... Pensa uma coisa que me incomoda é uma pessoa vindo com desculpa para mim. Nossa, eu fico sonzonando. Vocês não acham, né? Eu tenho, né? Como é que é? Abre um vinho e abstraia, né? Vocês viram meus stories de fim de semana? Abre um vinho e abstraia o tamanho do pote de rolha? Ju, meu amor, se apresenta! Vamos ver se vai sair um sonzinho. Gente, ela a gente não testou. Vamos lá. Não, deu tudo certo aqui. Tá me ouvindo? Tá baixinho. Tá? Vou chegar um pouquinho mais perto porque eu tô sem fone. Tá. Meu nome é Juliana. Eu trabalho CLT. Sempre trabalhei CLT, mas sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, primeiramente. Eu sempre tive a mentalidade empreendedora desde novinha, desde a época de escola. Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Mas, como muitas outras pessoas, nunca deu certo. Você sempre começa... E muitas crenças também, né, Ju? Muitas crenças relacionadas. É, muitas. Muitas crenças, muitas crenças. Muitas crenças, muitas crenças. Então, eu começava empolgada, né, naquele negócio. Quando você começa, tudo é legal. Tudo é maravilhoso, né? Você tá se realizando naquilo. Só que, começava a entrar na monotonia, vinha as dificuldades, e aí eu desanimava, parava, e falava assim, não, meu lugar é na CLT. Até que teve uma época que eu enfiei na minha cabeça, eu acreditei, né, aquelas crenças, que eu não servia pra ser dona do meu próprio negócio. Porque tudo que eu tentava não dava certo, né? Então, eu pus na minha cabeça, eu falei assim, eu não sirvo pra ser dona do meu próprio negócio. Eu tenho mesmo que trabalhar pros outros, né? E aí, continuei trabalhando. Nasci pra ser peão. Exatamente. Nasci pra ser peão, pra ir lá, fazer meu serviço, volto pra casa, não tem problema, e acabou. Só que, dentro de mim, isso nunca morreu, né? E aí, num período, numa dessas minhas tentativas, né, de ter meu próprio negócio, eu conheci o marketing digital. Isso, acho que, há uns sete anos atrás, eu conheci o marketing digital. Comprei meu primeiro curso, não me identifiquei, mais ou menos, com, né, como que era o trabalho. Não era do jeito que eu imaginava, né? Por quê? Eu achava que trabalhar na internet, era só você pegar link, distribuir pra todo mundo, e, ó, e, ó, só esperando o dinheiro chegar. Entendeu? E quando eu vi que tinha que trabalhar, eu, ó, caí fora. Não, não tenho tempo, é muita coisa, e etc. Voltei pro CLT. Só que, aí eu encontrei... Mas, ó, Ju, uma coisa que eu sempre falo, e você pode dizer que é prova disso, depois de ver, não tem como desver. Exatamente. Exatamente. Isso tá incrustado, não só em mim, mas também no meu marido. meu marido, ele trabalha 16 horas por dia. Então, a gente chegou num limite que a gente pensou, meu, a vida é isso, eu acordar 6 horas da manhã, voltar pra casa 11 horas da noite, porque, igual a Lu, ele também é professor. Então, eu sei como que é a vida de um professor. Então, eu trabalhando o dia inteiro, ele trabalhando também o dia inteiro. Então, a gente começou a querer realmente dar um basta, e a gente viu que é possível, né, no marketing digital. que existe vida além daquele muro, né? Exatamente. A vida não é só pagar boleto, né, Gi? Igual você fala. E essa é a mentalidade que eu tenho, né? Eu cheguei naquele ponto. Eu não posso acreditar que a vida seja nascer, trabalhar, pagar boleto e morrer. Exatamente. Eu não posso acreditar. Deus não iria me colocar aqui só pra isso. Exatamente. Tem algumas pessoas que não enxergam, né, além, né? Quando, às vezes, você... Nós somos, nós somos parte de um seleto 2% das pessoas. Então, é muito natural que outras pessoas não te entendam. Mas, vamos lá, vamos partir pra nada, e depois a gente começa a dar as dicas, começa a conversar todo mundo. Beleza? A Ju já tinha me alertado, Gi, eu tenho um pouco de medo de ir, porque eu posso dominar e só eu falar e não deixar pros outros falar. Eu falo demais, gente. Quem me conhece... Então, eu já dei o corte pra gente já faz sua banata ali, entendeu? Exatamente. Combinado? Seja muito bem-vinda, minha linda. Seu áudio tá fechado. Oi, gente. Oi, Gi. Boa noite. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Segunda vez aqui, né, no teu canal, então... Exato. E falando... E falando sobre um assunto, né, que eu demorei pra entrar, né, que foi na questão da prestação de serviço, a Débora, minha confidente, tá aqui, minha amiga, minha mentora, e ela sabe que eu trilhei mais ou menos, né, a história um pouquinho parecida com ela ali, e hoje eu concilio, né, o mercado de afiliados com a prestação de serviço do home office, service, na questão do tráfego pago, né, é o que eu tô me guiando agora, porque eu estou me especializando nisso. Nunca imaginei que fosse me especializar em tráfego pago, porque quando eu entrei no mercado digital, eu já tinha um preconceito, né, da questão de ter que gastar dinheiro e tudo mais, e não saber, achar que é muito difícil, mas eu estou me apaixonando. Não, é apaixonante, Nathalie, a desgrama é essa, é apaixonante. E aí, a gente já nem volta mais a mostrar a nossa carinha nas coisas, né? Sim, sim. Porque parece que a gente fica lá dentro de um... Quer ficar offline. O tráfego pago que você só fica lá e você nem quer mais saber, não quer mais ouvir nada, não quer mais saber de nada. É um universo paralelo dentro do marketing. Sim, mas assim, o meu foco, né, é justamente prestar serviço para que eu tenha mais um braço de renda, uma fonte de renda para eu investir no meu negócio. Mas eu sei que, em algum momento, eu vou também ter que investir no meu negócio em tráfego pago. Só que eu também amo orgânico, então você fica assim, né? Ai, meu Deus. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer o que a gente falou na mentoria ontem. Ganha-se muito dinheiro com tráfego pago, sim, quando se concilia com orgânico. Muito bem feito. E quando é feito da forma correta, né? Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso. Não perder dinheiro. Mas a questão é que tudo isso, né, todo esse conhecimento eu vou agregar também para o meu negócio e ajudar outras pessoas, né? Outros empreendedores, outras pessoas que têm negócios locais, por exemplo, pessoas que não fazem ideia de como é o marketing, não fazem ideia nem de como abordar um cliente no WhatsApp ou receber, né, esse cliente para converter em vendas. E hoje mesmo, eu ajudei uma pessoa que não sabia o que fazer para poder segurar cliente em uma clínica de estética. E eu falei assim, olha, você precisa... Ela falou assim, me fala uma frase de impacto para eu poder converter esses clientes. Eu falei, não existe essa fórmula. Você tem que saber todo o processo, né? E qual é o processo? O processo é tratar o cliente de forma humanizada, mostrar o que o cliente vai ganhar com, né, os benefícios que ele vai ganhar em fechar ali o pacote com você e agradar o cliente se possível for com bônus, né, com pós-venda que venha deixar ele satisfeito. Porque realmente as pessoas, quando você fala, né, ah, o preço é tal e vai embora a pessoa sai correndo. Ai, meu Deus, não vou comprar. Então, você tem que mostrar para o cliente, olha, o que você vai ganhar, né? É aquela história que a gente conversou com o valor agregado. Hoje, duas pessoas vieram no meu privado e disseram assim, Gi, a pessoa já chegou me perguntando o preço. Não fala. É. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala preço de nada. Não fala. Então, assim, eu estou gostando de poder ajudar, né, os empreendedores, né, os microempreendedores do físico com o conhecimento que a gente tem do digital. Então, você vê, assim, que o marketing digital ele não serve só para o digital. Ele serve para você vender qualquer coisa. E você já falava isso muitas vezes. Então, o copy ensina a gente a vender tudo, gente. Tudo. Até cocô, né? Como a Grace falou. A Grace falou. Gente, é incrível, cara. Marketing é incrível. O copy muito mais. Eu te apresentei. Obrigada. Nathalie sendo Nathalie, né, Nathalie? Nós ama. Débora, sua linda. Né? Ó, gente, quando a Débora fala, nós até ficamos mais chiques, assim. Ai, meu Deus. Tchau, Fadi. Bem, boa noite, gente. Bem, eu sou afiliada digital e eu também concilio o meu trabalho de afiliada com a prestação de serviços, né? Eu sou mamãe, sou dona de casa, sou professora do meu filho, né? Posso me considerar professor porque não é fácil. Tem que aprender uma profissão que não é minha para ensinar. E tudo isso é possível, né? Eu não tenho mais currículos para falar, para comparar um pouquinho o da lua aí, mas eu acho que já dá para o pessoal ter uma noção aí, né? E é um prazer estar aqui hoje, né? Para falar sobre dois assuntos que eu sou apaixonada, que é o marketing de afiliados e também a prestação de serviços, que é uma possibilidade incrível tanto para o empreendedor quanto para o afiliado, para qualquer pessoa que quer escalar os seus ganhos ou até mesmo para você ter ali como financiar o seu próprio negócio por um tempo, enfim. E como você também já falou, até e o dinheiro para dentro de casa mesmo, né, Débora? E até o dinheiro para dentro de casa. Eu gosto de comentar sempre que se eu tivesse descoberto essa possibilidade de conciliar isso há tempos atrás, há um ano atrás, mais ou menos, eu não teria ido trabalhar de manicure. Nada contra a profissão. Tipo, me trouxe renda e tudo mais, só que assim, eu poderia ter focado no digital ali, com o conhecimento que eu já tinha para... Inclusive, como a gente falou na introdução, que quando você está prestando serviço, você aprende muito mais, né? Exatamente. E eu poderia, né? Mas, como eu não tinha esse conhecimento que vocês vão ter hoje, né, eu precisei ir por esse outro caminho. Mas, então, gente, aproveitem esse aulão que vai ser hoje, porque é possível, vocês têm grandes amostras de pessoas que estão ali com a mão na massa mesmo, que é mãe e é professora e é... É isso. Tudo pessoas que estão com a mão na massa. E aí, eu vou até fazer uma comparação aqui. Olha só. O Wesley e a Ju, o Wesley presta servi... Ele não. O Wesley, ele trabalha CLT, ele presta serviços e ele estuda marketing para afiliados. Ele está trabalhando o perfilzinho dele lá no Instagram, bem de leve, mas ele está estudando marketing. Mas os estudos, ele está todo vapor. ele está sempre nas mentorias do COPE e tudo mais. A Ju, CLT, afiliados, montando a estrutura dela, já começou com o canal e tudo mais. A Lu, então, ela é CLT, ela presta serviço, afiliada à autoridade, né? De um tudo. A Nátaly, afiliada à autoridade, presta serviços. serviços. A Débora, afiliada à autoridade, presta serviços e gerencia uma galera que presta serviços. Então, também são, né? E também seria mais uma coisa. Então, para vocês verem que não existe desculpa. Não existe desculpa. E todo mundo tem vidas, tipo, a Ju mora em São Paulo, pega trânsito, é maior, né? Tem muita perda de horas ali. A Nátaly é mãe, tem neném, né? Tem a vida dela também, gente, porque a gente não fica só sentada na frente do computador o dia inteiro, tá? O Wesley trabalha, atende as pessoas ainda fora de horário. A Lu chega, está fazendo viagens, tem a família dela, tem tudo. Cara, a Débora, como vocês viram, gerencia. Então, tem... Cara, são vidas totalmente diferentes para vocês verem que é possível. Não tem filho, tem um, tem dois. Tem de tudo um pouco aqui hoje, né? É, aqui hoje tem de tudo um pouco, mas a gente sabe que tem pessoas que têm mais, até filhos, e tudo, e dá conta. O Wesley ainda tem os pets, que não é pouco, e eu sei que dá trabalho, porque eu tenho... Eu também tenho pet. Tem um pet de mim, Shire. Dá trabalho, dá trabalho igual a criança. Né? Dá trabalho igual a criança. Eu mesma, agora, tive um intervalinho antes de vir para cá. É comida para um, é comida para o outro, é a água do outro, tem que olhar tudo antes de entrar aqui, deixar tudo prontinho. Então, é, prova que homem também consegue fazer mais de uma coisa. Perfeito! Quando ele quer, né, Natália? De nove produtos apenas, a Gim tem nove produtos digitais, também não é desculpa, né? Então, vamos lá. Ah, aqui hoje nós não temos desculpa, acabou as desculpas. Agora eu vou dar umas dicas minhas e junto eles vão dar as deles, contribuir aqui. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Ficou legalzinho. Como conciliar CLT afiliados e serviços. Então, vamos lá. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai tratar de produtividade, que é isso aqui, que eu acabei de citar a realidade ali de cada um, né? Que primeiramente, a gente precisa entender que ninguém tem a mesma realidade. cada pessoa tem hábitos, horários, tarefas, habilidades, foco, determinação diferentes. Precisamos entender que não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todos nessa parte de organização. é necessário primeiro se conhecer, analisar como você e o seu corpo reagem e então criar rotinas. Vocês concordam comigo, gente? Pode abrir o áudio aí e falar. Totalmente. Concordo, isso é uma das coisas quando as pessoas chegam até mim, querendo um direcionamento ali de que serviços para eu estar, a primeira coisa que eu faço é para a pessoa olhar para si, para ela entender qual que é a rotina dela, o que ela gosta de fazer, que ela tem facilidade mais para fazer, quanto tempo ela tem para executar o serviço, enfim, para que ela consiga encontrar um meio de campo ali que fique confortável para ela, né? Exatamente. ela se conhecer, conhecer até o seu corpo, como que ela reage àquilo? Porque, gente, às vezes, quando é uma pessoa muito ansiosa, vamos supor, ela precisa colocar poucas tarefas no dia ou se ela é uma pessoa que tem foco, ela pode colocar mais tarefas num dia, então primeiro tem que se conhecer para isso, né? Para então ela ir conciliando as coisas, outra coisa que eu vou dizer, para as pessoas que dizem o seguinte, eu não sou organizada, gente, eu não sou organizada não é, não tem nada, vamos supor assim, você não vai ser, como que eu posso dizer? você me dizer eu não sou organizada não ameniza em nada a cobrança que eu vou ter por você, eu vou te cobrar tanto quanto quanto uma pessoa organizada, porque você não ser organizada é com pessoa, a verdade é essa, porque isso é uma escolha, ser organizado é escolha, eita que agora é engraçado você falar isso porque assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, eu gosto de, não gosto de acordar cedo, nunca gostei de acordar cedo, acordava cedo para trabalhar, o pessoal que trabalhava comigo sabe, era só bom dia assim, legal, depois da maquiagem do café, do baldão de café, não é, depois do almoço não, eu ainda era legal, mas, eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar muito cedo, e até uma vez eu conversando com a Rani, a Rani sempre acordava às seis horas da manhã, eu falei, pô Rani, isso é uma inspiração para mim, queria ser assim, tal, isso que, aí eu ouvi você falando, Kailin, você queria ser limitante, aí eu falei, não acredito, tirou das minhas costas um peso, né, e fora isso, eu, por essa questão de não gostar de rotina, eu tinha uma grande dificuldade de me organizar, então, o que que eu, eu parei e pensei, olha, não, eu preciso me organizar, porque se eu, não for uma pessoa que pelo menos eu organizar os meus pensamentos e colocar, porque eu penso muita coisa, só que eu não consigo colocar na agenda, né, porque eu acho que eu vou dar conta de lembrar de tudo, e aí eu falei, não, vamos parar, vamos colocar na agenda, né, vamos usar o trelo aqui, e, até as dicas da Rani também, né, que eu sempre acompanho ela, me ajudou bastante, a Débora também ajuda bastante a gente a se organizar nessa questão de prestar o serviço e você fazer o seu negócio, porque se você só ficar pensando em, no seu cliente, né, na questão de prestar o serviço para o cliente, esquecer o seu negócio, você vai ficar perdendo o seu foco, que é o quê? A longo prazo, se você quer viver disso, você tem que continuar no seu negócio, né, e a minha luta agora está sendo essa, de conciliar, fazer o meu negócio ao mesmo tempo da prestação. Mas você entendeu que é possível, tudo bem que é uma luta, tudo bem que você está ali, mas você está fazendo, você está pelo menos procurando fazer, diferente, e como você falou, Ah, desculpa, eu não sou organizada, quando ela dá essa desculpa, ela faz o quê? Ela se coloca numa posição, eu não preciso fazer nada porque eu sou desorganizada, na verdade, ela não tem uma atitude de se organizar. É, ela está querendo ficar no vitimismo, né, mas aí eu até fiz, eu coloquei na, aqui acho que não vai dar para ver não, mas eu coloquei quatro coisas, tipo, por bloco de dia, três coisas de manhã, né, depois do almoço, mais três coisas, porque aqui a minha rotina é a tarde, geralmente o meu filho dorme, quando ele está bem agitado, não dorme, então eu fico naquela, né, não sei se eu vou conseguir executar tudo que eu planejei para de tarde, então a gente tem que ter esse jogo de cintura. É, que você divide isso, se organizou e tem isso na sua, na, na sua agenda, porque eu queria convidar todo mundo para segunda-feira, numa mentoria, comigo, no Zoom, aonde eu vou entregar cinco templates para você começar a se organizar para trabalhar em casa. A Débora já teve acesso, porque eu quis que alguém visse esses templates para validar se realmente, né, porque para mim faz sentido, se ia fazer sentido para outras pessoas, ela já viu, já me passou lá, olha, você tinha que cobrar, não foi, Débora? Está lindo, gente, até eu vou usar, já tem minha organização aqui, mas eu vou usar também, porque eu achei tão lindo, né, semanal, mensal, anual lá, então, eu passo um passo lá, muito bom, que lindo, maravilhoso, mulher ama essas coisas de frufru, essas coisas, mas dá para o homem também, dá para o homem também, eu quis um templatezinho, assim, que dava para o homem e para a mulher, isso aí. Isso, mas eu achei, ai, meu Deus, já fiquei babando, falei, gente, gente, quem quiser participar, não sei como é que você chegou até aqui, tem link lá na minha bio do Instagram, ou se você veio por algum afiliado, pede para ele, que ele também vai ter o acesso para ir para essa mentoria no Zoom, comigo, a Débora também vai estar lá, quem não é CFT, vai poder estar lá com a gente, né, dos outros convidados, que vai ser na segunda-feira, 15 horas, aonde eu vou, a gente vai, então, estudar os templates e ajudar, como a Nathalie falou, que ela conseguiu agora, então, colocar, as atividades, né, ela se conhecendo, são cinco templates, inclusive, para quem presta serviços, vai ter as dicas lá dentro, que é mais ou menos, como a Nathalie falou ali, em blocos e tudo direitinho, tá bom? Então, quem quiser, no link da minha bio, tem entrada para ficar num grupo do WhatsApp esperando, onde eu vou entregar o link, que se você veio aqui, através de algum afiliado meu, aí você pode pedir, para ele, que ele também consegue, para você passar o link, lá na segunda-feira, para você assistir, essa mentoria, no Zoom comigo, quem está assistindo, gravada, e já tiver passado, segunda-feira, dia 27 de setembro, 2021, não vai mais ter como participar, porque realmente, vai ser ali, ao vivo, com a gente, tá? e depois, não tem como participar, gente, mas essa Luli, está roncando demais hoje, Mas eu tenho que lembrar, que ela faz parte do meu brand, então, deixa ela roncar. Está explicado, não é, Gê? Está explicado. Olha as estratégias ocultas. As estratégias ocultas. Vamos lá, mais uma dica, aprenda a aproveitar seu tempo, crie o hábito, de aproveitar seu tempo, com algo, que acrescente, vamos aos exemplos, na condução, ler um livro, se for dirigindo, ouvir podcast, aulas ou audiobook, horário de almoço, você tirar pelo menos 20 minutinhos ali, para fazer anotações, sobre o que aprendeu naquele dia. Né? E aí? A Juliana, ela assiste mentoria dirigindo, né? Ela, já ensinei, ela também começou a ouvir podcast, também ouvi nossas mentorias, vamos lá, gente, que outras dicas que vocês dão para aproveitar tempo? Né? Porque, ó, story, quanto tempo você gasta assistindo story? Quantas aulas você poderia assistir? Quantos conteúdos você poderia produzir? Quantos stories você poderia fazer? Nem fala, às vezes eu fico vendo e penso, gente, tinha que fazer story. O que eu estou fazendo aqui? Vendo story dos outros. O que eu estou fazendo aqui? Vendo feed. Porque, às vezes, você entra para fazer algo, só que você esquece o que você tem que fazer, porque o Instagram é esse magnetismo, né? Ele te chama atenção, em uma imagem você já parou o mundo, e aí você vai rolando aquilo, entendeu? E aí você acaba se perdendo, não pode, você tem que ir direto. Ó, ah, vou trocar o link da B, vou lá trocar o link da B, vou trocar a minha descrição, vou trocar o que eu tenho que fazer, né? Fica lá na sua cabeça, você tem que ficar se lembrando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E uma dica minha, boa, é que quando eu estou, às vezes, na pia, lavando louço, fazendo comida, eu coloco sempre um vídeo rolando, mentoria, então, fazendo janta, tá lá, mentoria rolando, eu ouvi tudo. de vezes não dá para participar, assim, mas dá para ouvir. Mais alguém com alguma dica de aproveitar o tempo? Olha só, durante viagem, também a gente consegue ir fazendo tudo que é do nosso negócio. Lá no hotel, o que eu fiz? Eu comecei a fazer, a fazer vídeos, que eu havia me comprometido, eu fiz um desafio a mim mesma, de que eu faria 20 vídeos, quase, 5, 5, 5, 5, né? Então, ali, onde nós estaríamos direto, ali com vídeos. Uma semana, eu tive que parar, porque ali, eu não consegui organizar tudo para a viagem, tudo. Mas, durante a viagem, o que eu fiz? À noite, no hotel, dá-lhe gravar vídeos, dá-lhe gravar vídeos. Eu falei, o local não vai me limitar. Então, eu estava no quarto do hotel, organizei, falei, isso aqui não vai me limitar, não é porque eu não estou com o meu local, que geralmente eu gravo, que eu vou deixar de fazer. Então, aproveitei aquele tempo. A sua audiência no YouTube não ia reclamar que você não estava no seu escritório, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, aproveitei aquele tempo para algo que eu precisava fazer. E aqui, eu coloco o que eu preciso, está aqui na minha parede, é o meu trelo aqui, o meu trelo, que ele é o analógico, mas tem o trelo digital também. Então, o meu trelo analógico, eu coloco as coisas que são muito importantes, porque isso, eu já bato aqui o olho e eu sei que isso eu não posso deixar de fazer. Então, tive um tempinho, olhei ali, está aqui, fiz, pronto, check. E eu fico uma satisfação quando eu coloco ali, Eu adoro um check também, adoro um check. Faço live lavando a louça, entrego o conteúdo e a pia fica limpa. pensa no aproveitamento, né? Pensa na mulher que aproveita o tempo. Eu só não faço lavando a louça que eu me desconcentro, eu sou daquelas que quando eu estou fazendo uma coisa, eu preciso estar concentrada ali. Mas você se conhece. Me conheço, exatamente, mas eu acho o máximo a Natália fazendo as lives dela. Eu também acho o máximo, eu adoro. Eu também, não consigo, Débora. A Natália é surreal. Ainda com duas crianças, meu Deus. Hoje, algo que eu faço que me ajuda bastante também para produzir conteúdo como afiliada e ali fazer o meu trabalho na prestação de serviços é produzir conteúdo em massa. Então, tem uma aula... Para mim também, o que mais funciona é produzir conteúdo em massa. Você tem uma aula que você compartilhou com a gente lá dentro do COP, que é como produzir conteúdo em massa em 13 dias. Então, eu sigo a risca aquilo lá. Óbvio que eu adaptei para a minha rotina, nem todos os dias eu consegui se guiar. Por exemplo, hoje é dia de escrever roteiro e gravar vídeos. Eu só consigo escrever roteiro, por exemplo, no outro dia. Então, eu ajustei para a minha rotina, mas eu sigo todo mês ali os 13 dias. mas só que com 13 dias te sobra todos os outros do mês para você ajustar, né? E é por isso que eu consigo daí focar nas outras coisas. Em passar uma proposta de serviço, em fazer uma prospecção, em dar atenção para a mentoria, para as minhas mentoradas e dar atenção para quem me segue, para quem pede ajuda e tudo mais. Mas isso me ajuda bastante, a produção de conteúdo em massa. Eu também. Wesley? Já eu gosto de fazer imagens quando ele está dormindo. Quando eu estou fazendo ele dormir no caso, né? Ele leva uns 20 minutos para dormir e eu balançando ele aqui. Eu já aproveito, crio imagens, crio vídeo, já vou produzindo mais conteúdo também. Mas ele 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 ganha dinheiro embalando o neném. Vocês estão ligados que ele ganha dinheiro embalando o neném? Balançando ele e assistindo a aula do copo e tomando banho. Wesley, você e a Natália tem que contar a fórmula, na boa. Vocês têm que contar qual é a fórmula. Eu acho que isso aí é característica de quem mora aí qual é a região. Esqueci. Sul, não é possível, meu Deus do céu. Você vinha de onde, Jesus? Embalar o neném e fazer arte? Balançando ele com o braço e segurando o celular com a outra mão aqui para ele ditar a imagem. Ai, amado. Gente, é. E ele dorme. E ele dorme. E a imagem sai feita. E o pior é que ele faz umas imagens top, né? E dá para ganhar dinheiro, né? Que é o mais importante, né? Ainda ganha dinheiro. Não, olha. É um homem que ganha dinheiro embalando o neném é boa. A cultura do Mato Grosso do Sul. Esse casal merece ser um estudo de casa da NASA. É isso aí, Fabi. Estudado pela NASA. Preciso, gente. Vamos todo mundo se mudar para lá, gente. Pensa assim. Então, vocês viram que é possível aproveitar o tempo, né? Não digo de fazer a imagem embalando o neném. Mas que existe solução sim quando a gente quer. Como a Ju, que já assiste mentoria, ela já ouve podcast dirigindo outras pessoas, né? Lavando louça. Como é que é? Faz live lavando louça. mas não só isso. Sim, é você entender que às vezes você pode estar gastando sua energia, o seu tempo com coisas que não vão te trazer resultados. A minha dica é... Não tem aquela hora que você fica lá assim procurando alguma coisa para assistir na Netflix? Que tal você pegar um Giflix, assistir uns vídeos da Gi? Ou de algum outro mentor seu? Pegar um aulão, uma live que você não assistiu, que é de conteúdo? Pode ter certeza que vai agregar muito mais nos seus resultados do que uma Netflix. Ah, não sei. Sim, você tem que ter o momento de se distrair, de estudar, mas, cara, tem... Eu sei de gente que às vezes perde uma hora só escolhendo. Vocês têm como olhar também no Instagram quanto tempo que vocês passam no Instagram? Fala para mim quantas aulas você poderia assistir, quantas lives você poderia fazer, quanto conteúdo você poderia produzir. Olha, marca, quanto tempo você fica olhando stories? Às vezes, dá aquela coceirinha, né? Eu tive que aprender a ser bem seletiva também, né? Quando eu estou na produção aqui de conteúdo, eu foco aqui porque eu sou dessas que me dispersam muito fácil. Então, eu tive que ser seletiva e às vezes dá aquela coceirinha, deixa eu ver, acompanhar a funda e tal, ver a live e tal, aí eu tenho que, opa, volta, porque senão a gente se perde muito fácil. A gente faz a nossa parte sim, mas você não precisa estar em todas. Né? Não precisa estar em todas. Ó, esses dias eu tirei ideia de bônus de uma mentoria gravada enquanto lavava a louça. Natália, esse povo do Mato Grosso Sul, aí. Ó, qualquer oportunidade que eu tenho utilizo com Gflix. Essa está esperta. Gente, a Ju caiu, deve ser a internet dela lá, que estava judiando ela. Vamos... É bom também, eu botei aqui nos comentários aqui, é bom também quando não tem filme bom no Netflix, assim, né, que a gente procura, procura e não acha, e você... Tem gente que já espera de uma hora olhando, né, Nátaly? Qual o filme que vai querer assistir? Cara, já sai. Meu marido. Se você olha... Demora de uma hora. Eu falo, não vou assistir filme com você, não, porque tu demora muito. Eu já desisti, já, de esperar. Eu também. Eu espero. Aí eu boto qualquer coisa, assisto, vou dormir, daqui a pouco já está dormindo, não precisa escolher tanto, né? Eu já coloco no YouTube, já pego um vídeo para assistir, que seja bom, para que vai introduzir algo bom para mim. Eu sou dessas, não tem nada, não. Já vou nos meus, né, mentores, porque a gente tem que ter mentores, né? A pessoa nem sabe que ele é meu mentor, mas se eu sigo, se eu ouço ele, ele de alguma forma é meu mentor. Então, eu já vou lá, né, absorver alguma coisa que me faça bem, que me ajude até para eu evoluir, gente. Não dá para a gente ficar parado, né? Pode falar, Débora. Não, só compartilhando da mesma, mesma opinião que você. Eu também, até os meus filmes, assim, eu gosto de, eu não gosto para perder tempo, sabe? Eu gosto de algo que vai agregar para a minha vida, para o meu negócio, né? E a gente sempre tenta trazer para o marketing, para o nosso negócio, algo que a gente viu, né? Eu sou assim também. A Fran está falando aqui que ela deixa o meu celular no silencioso para não escutar notificações e me distrair. Eu também faço isso. E outro dia, a gente até fez uma live junta que a gente já estava conversando sobre isso, eu e a Fran, porque mesmo quando eu quero falar com ela, eu já sei que ela não tem as notificações ligadas, né? Eu deixo a mensagem lá e saio. Depois que eu voltar no celular, eu vou lá ver se ela me respondeu, se já deu tempo. A Débora é outra que eu faço isso também. Eu mando a mensagem e saio, né? Nem sofro. A Lu é outra que eu faço isso também. Eu deixo a mensagem lá e saio. Nem sofro, né? Porque eu sei que elas têm ali as coisas tudo organizadinhas, então eu sei que na hora que elas puderem ver... E a gente precisa entender que direct, que Instagram, WhatsApp, Telegram não é mensagem instantânea. Ele é mensagem, é uma ferramenta de mensagem, mas não quer dizer que a resposta precisa ser instantânea. Mas só um comentário aqui, Gi. Explica para a gente, então, como é que você faz para deixar as suas notificações do WhatsApp desligadas e a gente manda mensagem pedindo ajuda, alguma coisa de suporte e você responde no mesmo minuto. Conta para a gente. Que é... É telepatia, então. Que é... Não é no mesmo minuto. Deve passar o mesmo minutinho. É aquela câmera escondida, é aquela câmera escondida que tem. Acho que viva dentro dela, o negócio. Vem junto. É dedo nervoso, é dedo nervoso. Eu tenho uma coisa, dedo nervoso, sabe? Eu estou fazendo uma coisa, eu estou concentrada nele. Né? Vamos supor, olha aqui o evento de hoje, o que é que eu fiz do evento de hoje? Essa folhinha aqui com nada, com o nome de vocês, avisando da mentoria, que tem o PDF. Esse PDF, eu não falei para vocês, mas esse PDF que eu estou mostrando para vocês que está na descrição, então você pode baixar. É isso que eu estou falando. A gente vai ter a mentoria na segunda, a mentoria sem replay e vai ter planner de organização. É isso que eu anotei aqui. Então, eu pego para... Ah, eu tenho que fazer... Vou anotar aqui. Pronto. Aí, o dedo nervoso vai lá, olha tudo. Olhou tudo, solta. Aí, eu vou fazer outra coisa. Aí, eu faço, tipo, esse documento, eu faço ele inteiro. Aí, eu vou lá, de dedo nervoso, olho tudo. Mas eu faço as coisas muito rápido. Entendeu? Eu faço as coisas muito rápido. É a gêmea da Gi que responde. Olha tudo. Olha tudo da Gi é o quê? Olhar 50 grupos no Telegram, 30 grupos no WhatsApp, todos os directs de todo... Não, grupo de Instagram, não, falei errado, né? 30 grupos no Telegram. Não, o Instagram, eu só olho o meu mesmo. Às vezes, eu passo um mês sem olhar os outros. Ah, tá. Então, tá explicado. Aí, tudo bem. Tá, não tô mais sofrendo, não. É, mas é mais... Dou conta, não. Mas eu, assim, vocês têm uma imagem errada. As minhas... Eu tenho pouca gente que me... A luz, é até cara. Boa noite, meu povo. Amo o Sparkle, ouço a Gi em todos os momentos do dia. Ainda mais agora que consigo acelerar os vídeos e repetir várias vezes. Aulas práticas direto ao ponto. Eu não tenho Netflix, só eu tenho Gflix. Show. Não tenho Gêmea, tá, Fabi? Eu não tenho, não. E é engraçado, como eu respondo as pessoas rápido, muita gente fica preocupada quando demora a me responder. A pessoa já chega assim, ai, é que eu tava fazendo isso, isso, isso. A pessoa me explica tudo que ela tava fazendo, por isso que eu não cheguei rápido. Ai, gente, não precisa ter pena de mim, não, tá? Só que pode acontecer de eu chegar lá e dizer, vamos fazer uma live, daí você demorar e eu já perguntar pra outra, porque daí eu já fico nervosa. Vamos lá, outra dica. Se comprometer com as suas atividades. Conciliar tarefas não é algo para amadores. precisa ser uma pessoa responsável que sabe onde quer chegar e está decidida a fazer acontecer. Pra lhe ajudar nesse compromisso, avise as pessoas próximas, tá, sobre seus horários para que todos contribuam com o seu crescimento. tem que ser uma pessoa responsável. Lembra que eu falei que organização é escolha, é você querer. vocês acham que o Wesley com dois bebês, quatro cachorros, trabalhando fora, prestando serviço, fazendo imagem, embalando o neném, acorda às cinco e meia da manhã para caminhar. Ele não é uma pessoa responsável? inclusive eu ia falar isso agora. Hoje mesmo, a Alice acordou quatro e dez da manhã para balançar ela. Falei, bom, já vou ficar acordado, já vou fazer alguma imagem, porque já tive que balançar ela para dormir mesmo. Então, eu já prefiro ficar acordado, faço mais algum serviço, algumas imagens que eu tenho de alguns clientes que estavam me pedindo. e logo depois já saí para caminhar. E se você não fizer assim, se você não acordar mais cedo, não dormir um pouco mais tarde, você acaba não conseguindo fazer essas coisas. Mas você é responsável por isso? É você que sabe onde você quer chegar? Exatamente. Eu quero financiar meu trabalho como afiliado, como produtor também, futuramente, quem sabe. Se você não passar por toda essa experiência, você não vai ter capacidade para se tornar produtor. Exatamente. Né? Você nunca vai chegar lá. É por isso que hoje eu me importo a evoluir cada vez mais. Quando eu volto, eu saio. Show. São dois lindos, né, gente? Hoje... Pode falar. São mesmo, uns exemplos mesmo. E nesse ponto, Gi, é aí que eu entendo que gera aquela transformação no afiliado. Sabe aquela evolução que o afiliado antes não confiava em si, não se achava capaz para nada. E a partir do momento que começa a prestar serviço, essa chavinha vira. Por quê? Porque quando a gente é dona do nosso negócio, a gente tem o... Como que eu posso falar? O hábito, né? Não é bem o hábito a palavra que eu queria falar, mas a gente tem o costume de se boicotar, né? Então, assim, ah, hoje eu tinha que gravar um vídeo, ah, mas eu estou com dor de barriga, hoje eu não vou. Então, o nosso negócio a gente vai deixando de lado. Já para o cliente, não tem isso. Você tem que cumprir, né, com o seu compromisso ali. Mas que acaba se tornando mais responsável automaticamente, né, né? Exatamente. E aí que o afiliado vê, poxa, mas se eu fui capaz de... O que? Se eu posso ser isso para o outro, por que eu não sou isso para mim, né? Tipo assim, se eu posso ser isso tudo para o outro, por que eu não sou isso para mim? Exatamente. Eu preciso te perguntar, né? É aquela mentalidade que a Ju falou, né? De ser só empregado. Então, a gente convém da CLT, né? Eu sofri muito com isso. De ter a mentalidade de só fazer para alguém, né? Para a empresa de alguém, para o patrão, né? Aí, no caso da prestação de serviço, se você também fica só nisso, você corre o risco de só fazer para o outro, né? Se você não pensar no seu negócio, pensar em você, vai voltar a ser pião, né? No digital. Então, é perigoso mesmo, de verdade. Ah, olha aqui. A gente falou uma vez... Pode falar, amor. Você comentou uma vez, né? Que a gente, para prestar serviços, a gente tem que levar o nosso negócio como se fosse um outro cliente, né? Então, para a gente não ficar dando aquela... A Natália está falando a mesma coisa aqui no chat. Lembro de ir falando da pessoa se colocar como um cliente também, priorizar, né? Exatamente. A Joselita falou assim, amando essa live, muito conteúdo incrível. Meu foco é conseguir me aperfeiçoar ao marketing digital cada dia. É importante. Exatamente. para se aperfeiçoar, meu amor. É estudando. Como é que é? Aquele rec para você bombar é sentar a bunda na cadeira. Esse que é o rec para bombar. Entendeu? Você quer um rec para bombar no marketing digital? Senta a bunda na cadeira. Vai estudar. E aplica. É 20% estudando, 80% aplicando. Se não for assim, você não vai para frente. Compre um curso, assiste a aula, coloca em prática. Assiste a aula, coloca em prática. É assim. Não adianta ficar... Ó, conhecimento de nada serve aqui dentro. Vamos eliminar, exorcizar o nosso sábio. Né, Lu? Só a Lu pode ter o sábio, porque a Lu, ela tem o sábio, mas ela aplica as coisas. não é só ser sábio. Tem que ser o arquétipo do sábio, mas é aplicar o que ela aprende. Método bundal. Exatamente. Bota a bunda na cadeira e vai estudar. Gi, mas é bem isso, né? Quando a gente quer, quando a gente tem aquela meta que a gente quer cumprir, seja do prestar negócio, prestar serviços, seja do seu negócio digital, você vai abrir tempo na sua agenda para que você consiga realizar isso. Então, é necessário que você tenha isso bem organizado. Então, tem que enxergar. Você tem que enxergar o teu dia a dia, você tem que enxergar qual que é a dinâmica da tua semana. Precisa enxergar, até chegar nessa meta mensal, você precisa enxergar tudo isso. E nada melhor do que colocar no papel. Nada melhor do que realmente desenhar isso. Porque se você não enxerga, é sensação. Mas você sabe, Lu, você sabe que tem muita gente que tem a crença relacionada, que eu vejo não como crença, e sim como uma desculpa. Porque eu já sou dessas, né? Já vou dizer que é desculpa, não é crença. Que é dizer assim, ah, eu acho que não vale a pena eu me organizar, anotar as coisas, desenhar, colocar no papel, porque eu vou estar perdendo o tempo que eu poderia estar produzindo alguma coisa. Meu amor, vou te dizer que você vai produzir muito mais se estiver no papel. Principalmente, porque quando você coloca no papel, você começa a priorizar as coisas e verificar o que você está fazendo que não é necessário. Elimina aquilo ali que não adianta nada, não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe, uma das coisas que eu colocar no papel me ajuda muito é porque eu sou uma pessoa com muitos pensamentos. Eu sou aquela pessoa que vai abrindo abas. então quando está no papel diminui a minha ansiedade em saber se eu já fiz alguma coisa, se eu tenho o que fazer. Eu gosto de saber tudo o que eu vou ter que fazer e se eu puder dar uma adiantada em argo, eu dou, né? Porque a pessoa aqui gosta das coisas realizadas. Eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa que pega as coisas, já faz, já bota em prática, já pensa, já resolve. vocês viram que eu tive a ideia do Edu ser meu gerente de afiliados na sexta-feira. Ontem, a gente já fez a live apresentando o Edu e já está ganhando dinheiro, o menino. Eu sou dessas, eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar costurando, eu não consigo ser dessa forma. Eu sou muito, né, bora passão. Entendeu? E aí as pessoas não entendem como que eu consigo fazer tantas coisas, é porque eu sou muito ação. Só que, está no papel. A questão também é... É decisão também, né? Oi? A questão também é decisão, né, Gi? Eu era muito, tinha muita dificuldade para fazer as escolhas e decidir no meu projeto mesmo. Eu ficava pensando muito, será que eu faço isso, que eu faço aquilo. Aí você fica ali se matando naquela dúvida, mas você não toma atitude, né? Você tem que tomar. Se der errado, você vai lá e faz de novo. Eu aprendi isso, entendeu? Porque a gente sabe a teoria, mas o praticar para algumas pessoas é difícil. Sabe o que é indecisão? O significado da indecisão? É preguiça. Ou mediar, né? Oi? Medo de errar também. Medo de errar. Não, é preguiça. Porque quanto antes você errar, antes você vai acertar. O indecisão é não querer se dar o trabalho de errar e precisar ajustar. É preguiça. Está no livro que eu estou lendo. Toma ele um tapa, né, cara? Toma, né? Toma, né, desavisado. Outra coisa que eu gosto de colocar no papel também é as contas do mês. Organizar certinho o que eu tenho que pagar, o dia que eu tenho que pagar, para não ficar pensando e aliviar o pensamento um pouco também. Para me concentrar em outras coisas. Exatamente. Mas é isso. Quanto mais no papel, quanto mais organizado você tem, ou num planner, ou numa agenda, ou no Trello, ou no Evernote. Gente, ferramentas nós temos. É querer utilizar e não ficar com a desculpa. Ah, estou perdendo tempo organizando isso. Não, você não está perdendo tempo organizando isso. Você está ganhando tempo se você organizar. Afia o facão. Depois vocês procuram, tá? No Google aí, em algum lugar, sobre afiar o facão. Qual que é o negócio lá do afiar o facão que vocês vão entender. Tem a historinha lá do afiar o facão. É muito legal. Aquilo, para mim, faz todo sentido. E um belo dia, o meu marido veio com... Gi, olha isso aqui, Gi. Eu disse, rapaz, isso eu ensino para as pessoas. Ele achou o máximo aquilo, sabe? Um grande player falando daquilo. Isso aqui eu ensino para as pessoas. O recalo vindo com a farinha e tu já vê com o bolo pronto, né? É, meu filho. Ai, ai, decorar. Daí vai com um brigadeiro por cima. É isso aí. Vamos confiar. Vamos confiar. Crie rotinas. E aí, não é rotina chata, tá, gente? Não é isso. Você não precisa ter uma rotina de todo dia ser a mesma coisa. Você pode criar rotinas para semanas diferentes do mês. Você pode ter toda semana uma rotina diferente. Você pode criar rotinas dessa forma. Criar rotinas e, principalmente, se comprometer em cumprir essas rotinas vai fazer você produzir muito mais em menos tempo. Nos momentos de estudo e aplicação, tente manter o foco deixando o celular em modo avião ser possível. Eu coloquei o ser possível aqui porque nós temos mamães, às vezes, com filhos na escola. Nós temos pessoas que, às vezes, precisa atender um cliente. Então, é ser possível deixar, mas, se não, você ter aquela... Fica a dica de como que eu faço. Se eu estou concentrado em uma coisa, eu me concentro, eu começo e acabo. Acabou. Então, eu vou ali e vou olhar as notificações. Mas eu sei que eu terminei de olhar as notificações, largo de novo e volto para cá fazer uma outra tarefa. Adoro, como diz a Lu, dar um check, né? Nas minhas tarefas. Adoro. Mas eu tenho muita visão de tudo que eu quero fazer. Entendeu? De tudo que eu quero fazer. Só que está tudo anotado. Para vocês terem noção, né? Pessoa louca aqui. Tem tudo anotado. O que é que quer fazer, desde o workshop, mentorias do copy. e mentorias do copy eu tenho para quatro meses, eu acho só. Mas é... Vídeos para YouTube, workshops, né? Coisa assim, há seis meses. Eu falo todo dia para a Natália. Eu não sei de onde a gente tira tanta ideia para conseguir tanto conteúdo por... das mentorias. É, Débora, vamos chegar nesse nível, né? É, Lu. Lu já é fera, já. Mas... é aquele negócio, sabe o que é? Agir com a gente. A Gi conhece, ela sabe quais são as necessidades, ela sabe o que ela precisa. Mas eu sei quais as necessidades deles nos aspectos. Ai, não, gente, perdão, eu menti, eu só coloquei ainda de três meses, não tem de quatro. As de dezembro, eu ainda não coloquei aqui, eu vim conferir, só tem três. Ai, Jesus. Ó, daqui a pouco eu mostro para vocês o meu trelo aqui, como é que está dessa programação, tá bom? Então, só para vocês saberem que é possível sim conciliar, criar rotinas. O que a gente quer dizer com criar rotinas? Vamos lá. Voltando, a gente pode falar mais sobre isso lá na segunda-feira, na nossa mentoria que a gente vai ter no Zoom. Se você quiser participar, procura um dos afiliados que te convidou para esse evento aqui, ou pode ir lá no link da minha bio no meu Instagram, arroba Gislaine Batista, oficial, e entrar num grupo de WhatsApp que eu criei para te entregar esse link lá na segunda para você participar com a gente. Eu também vou dar cinco templates gratuitos para você começar a se organizar. Por que cinco templates de Plannergy? Porque um anual, que eu sou dessas, um mensal, um semanal, um diário e um semanal com serviços. Então, vai ajudar bastante você, são os cinco templates. O que eu falo de criar rotina? Criar rotina, você pode criar N rotinas. Você pode criar a sua rotina da primeira semana do mês, a rotina da última semana do mês, a rotina daquele meio de semana do mês, sabe? Você pode criar a rotina do dia, isso vai depender, você precisa se conhecer. Eu falei no começo desse evento que cada pessoa tem o seu jeitinho, ela precisa primeiro se conhecer e ir acrescentando as coisas. Eu não tenho como entregar uma fórmula mágica aqui hoje. Porque a gente viu que cada um tem um jeitinho, mas todo mundo consegue. É isso que eu quero provar para você. que independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, você consegue conciliar as coisas, ganhar dinheiro, trabalhar em casa, ser CLT, prestar serviço, como você precisar, você vai conseguir. que a gente está provando isso aqui. Está bom? Até mesmo, né, Gi? Porque existe uma rotina, que no meu caso, pelo menos, existe a minha rotina que é fixa, porque todas as manhãs eu tenho o colégio, e é tudo assim, girando ali em torno do colégio, e eu tenho a minha rotina que é flexível. Então, a partir da tarde, a partir da noite, ela é flexível. Agora, pela manhã, não. Então, pela manhã, algumas coisinhas assim podem mudar, mas gira tudo em torno do colégio. Eu ia falar agora dessa rotina flexível. Porque eu vi aqui o comentário da Natália, a verdade é que todos temos rotina, só que algumas são bagunçadas. Para isso é importante a rotina flexível. Por quê? Porque você vai lá e deixa... Eu não gosto de botar muita tarefa. Quando eu colocava muita tarefa num dia, eu não dava conta, e aí eu me frustrava, eu ficava chateada comigo mesma. Não vale a pena. Eu me respeito. Tem essa relação também de você se respeitar, de você ter carinho com você mesmo. Tá? Então, você vai fazer as coisas sim no seu tempo. Ah, mas eu vou mais devagar, eu vou mais rápido. Cara, você, só você conhece a sua realidade. Para de se comparar com outras pessoas. só você conhece a sua realidade. Não se compare com outras pessoas. Isso é injusto com você. Até quem é mãe, né, Gi? Tem que estar sempre ajustando a rotina aí, conforme o crescimento da criança, né? Acho que foi a Eliege que colocou aqui nos comentários. porque tem aquele salto, né, de crescimento, a criança vai, cada fase é uma coisa, aí uma hora é papinha. a gente não pode trabalhar em casa para viver isso? Claro. Aí tem que se ajustar. A gente não sabe. Né? A gente não sabe. É melhor estar se ajustando do que não estar vivendo isso, né? É que nem eu, esse ano, começo do ano, estava programada a minha rotina para o meu filho ir para a escola. De repente cancelaram tudo de novo, aí lá vai a Débora de novo. E é realmente essa onda, né? A gente só precisa ser flexível para a gente conseguir se ajustar e se respeitar mesmo. Não é porque a Lu, por exemplo, consegue fazer milhões de coisas que eu tenho, sou obrigada a fazer também. Não. Eu vou olhar para a minha realidade. O que é importante para mim? Né? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Coloca no papel ali. Sempre ter consciência das suas prioridades. Você tem que estar consciente das suas prioridades. O problema é que as pessoas acham assim, ai, porque eu tenho muita tarefa, então eu não vou nem pensar muito. Cara, não, é tu mesmo que tem que pensar muito. É justamente você que tem que pensar muito. Você é mais que precisa afiar o facão. Quem não tem nada na cabeça, só tem uma coisa, ele não vai se perder. depois que eu conheci a Natália, gente, com dois filhos pequenos, né? E fazendo tudo e prestando serviços e construindo negócio, indo para o canal e não sei o quê e aqui presente direto no Instagram. Olha, gente, é sério, eu não arrumo, desculpa para nada. Eu sempre lembro dela antes, falei, opa, né? Acabou. Eu lembro da Lu. Eu lembro da Lu e saio trabalhar. igual uma louca organizar as coisas no TREL. E pensa que aqui eu tenho o meu filho mais velho, tem 20 anos e é totalmente diferente da minha pequena, que tem quatro, que é 20 de dezembro. Até alimentação e tudo, é tudo diferente, né? É tudo diferente e em relação a colégio, né? Como ela estuda no mesmo colégio onde eu trabalho, ok, mas ele estuda na Universidade Federal do Paraná e o esquema não voltou ainda. Então, penso que ele continua em casa e eu preciso organizar as coisas aqui em casa e o O, né? Mas, enfim, se a gente não colocar no papel, não funciona. Não está certo. Isso aí, então, crie rotinas, mas antes de tudo se conheçam, né? E por último, é por último, é planeje antes e analise depois. Não é porque você tem que planejar sem pensar, não é isso que eu quero dizer aqui, não, tá, gente? Planeje antes e analise depois, é todo início de mês faça uma programação do que vai executar nas próximas semanas e ao final do mês analise o que cumpriu no que precisa melhorar e o que tem para comemorar. Essa análise da sua evolução vai mantê-lo motivado. E por último, uma frase, você evolui quando reconhece seus pontos fortes, tá? Né, Débora? Pois é, né? Foi por causa de uma mentoria com esse título aí que me fez voar. Reconhecer seus pontos fortes. Eu falo tanto, eu fiz um stories esse fim de semana, acho que deu 60 a 40 de pessoas que não reconhecem, não conseguem ver um ponto forte nela. 60% das pessoas na minha enquete disseram que não reconhecem nenhum ponto forte nelas. Porque as pessoas estão só olhando para assistir a mentoria. É de 2019, não tem como, só tem para a mentoria. 16 de outubro de 2019, gente. É só quem compra a assinatura da mentoria que tem de 2019. Analisar os seus pontos fortes. Mas a gente vai falar disso de novo dentro do COP daqui para frente, se não me engano, acho que vai ser ali de dezembro, janeiro, nessa época agora, porque eu realmente tenho percebido, como disse a Lu, que o Wesley falou, não sei como é que a gente tem tanta ideia de conteúdo, eu tenho ideia de conteúdo assim, Wesley, olhando para o meu avatar, como disse a Lu, é porque eu conheço o meu avatar. E aí chega um momento desse que eu faço uma enquete dessa e eu já sei que eu posso ir para dentro do COP e falar disso porque a galera está precisando. Não é, os meus conteúdos, por mais que eu faça às vezes a enquete fora, eu posso levar para dentro que com certeza vai ter gente precisando. Para mim, é os sinais do universo do que eu preciso falar naquele momento. E aí eu percebo isso muito. momento, né? Mas, como nós falamos aqui, planejar. E aí é independente se você planeja as coisas na primeira semana ou na última você já planeja do mês seguinte, mas você vai ter que ter o momento de analisar o que aconteceu naquele mês, se você conseguiu cumprir, se tem alguma meta que você não cumpriu e então você colocar no papel novamente para o mês seguinte. é importante e aí analisar direitinho também tudo o que você cumpriu. Ficar feliz com você mesma, se parabenizar, comprar um chocolatinho, sabe? Cara, você precisa comemorar aquilo. Faz um brigadeiro de panela, né? Faz um brigadeiro de panela, exatamente. Qualquer coisa, cara. Você precisa olhar para as coisas que você conseguiu, comemorar para você ter força para entrar mais um mês. e eu vou dar uma dica mais boa de tudo. Mais boa de tudo. Quem tem uma galerinha, às vezes, você tem um parceiro de negócio que eu chamo, né? Eu sempre tive a Tatiane, faria como parceira de negócio meu. No comecinho do mês, faz uma videochamada, bate um papo, conversa com alguém do seu nicho, do seu mercado, que tem uma realidade parecida com a sua, bate um papo, tira uma horinha para falar, que seja uma horinha. Pode ter certeza que aquilo vai te dar um gás para começar o mês. Fala, divide as suas metas com essa pessoa para se comprometer e ela, dividir as dela com você para se comprometer, isso contribui demais com a nossa evolução. contribui demais. Porque enquanto você não se compromete, você até nem se esforça para colocar as coisas em prática. Não é assim, minha gente? Hoje mesmo eu estava falando com a Tati, hoje mesmo eu estava falando com a Tati que eu vou comprar um curso. Para onde? Já compra, já começa a estudar e já começa a passar para nós tudo que você está aprendendo. validar. Aqui em casa eu converso muito com a Natália também. Ah, você tem essa vantagem, né, meu amor? Mas não, não, eu ainda tenho a meia vantagem com o Zé Calo, mas não é todo mundo que tem isso. Não, não. Vamos tirar, não é todo mundo, vírgula. É ninguém, praticamente, você é caso raro. Entendeu? E ela ajuda muito nessa parte para a gente desbloquear também muitos aspectos. Eu e a Natália, a gente fazia muito isso também, né, amiga? A Natália foi uma das pilas que eu ganhei de herança, né, Vi? Ai, que legal! A Natália é uma das pilas que eu ganhei de herança da minha mentora, que ela não pode mais continuar no março e ela perguntou se eu queria ficar responsável, né, assumir o grupo e tal, e a gente trocava muita ideia, assim, o fórum também de mentoria, então às vezes até problemas pessoais que ela estava passando nessa falta de apoio e eu também que a gente tinha na família ou que a gente estava meio na questão de organização, planejamento, não é, é, quase dois anos já, né, amiga? É, e a gente foi toda a gente. Só de a gente conversar, já comecei a ter um novo horizonte, um novo norte, já estou tentando de uma outra forma e isso, ajudava pra caramba. viu? E a questão é que às vezes é que às vezes o marido, assim, né, o exemplo, não é que não quer apoiar, é porque às vezes não entende o mercado e aí você não tem nem com quem desabafar, porque você vai falar assim, nossa, criei um PDF, igual você fala, né, Gi? Criei um PDF, não sei o que, criei uma página, não sei o que, você fica animada e mostra pra pessoa, a pessoa, ah, legal, tipo assim, não tem noção dos cursos que você fez, aí quando você fala com alguém do mercado é outro ânimo, né? Amiga, olha o que eu fiz isso aqui, pô, é demais. Você acha que é porque eu mandei o template da mentoria de segunda pra Débora? eu tinha que valer eu, assim, às vezes não mando muito porque o dia passa e às vezes eu não vejo passar, mas tem que se ligar mais nisso, parar pra conversar, realmente chamar, mostrar, pedir opinião, porque é fundamental, essa parceria é demais. Muita gente não vê dessa forma, porque muita gente vê o marketing de afiliados com os outros afiliados como concorrentes, mas não é o nosso caso dentro do Copa Sem Segredos? Não. Então dá pra fazer muito bem isso, né? Muito bem isso, né? Sim. Eu já fiz muito isso com uma outra mentora minha também, a Aline Medine, que mudou de nicho, né? E quando ela colocava disponível lá a agenda dela pra mentoria, eu não tinha dúvida de nada, mas eu queria trocar ideia, saber como que tava e falar dos meus projetos, e era muito legal, porque você sempre sai com ideias novas, assim, era bem... Bem massa. Ó, a Nathalie tá aqui no chat, mas ela tá usando o perfil do Wesley aqui. Além do Wesley, eu converso muito com o Binho, a Nathalie, gosto... A Nathalia, quer dizer, também gosto muito, foi luz na minha vida, viu? Isso aí. Ah, Cida, eu converso muito... O meu esposo super me apoia e me financeia, mas não entende. Normal. É normal. É anormal. Não tá no público. Pode conversar com a gente. Deixa ele financiar e conversa com a gente. É, é... Deixa ele financiar e você conversa com a gente. Eu e a Nath batemos altos papos, né? Eu sou a mentora dela, mas às vezes parece que é o contrário, porque... A bicha é muito esperada, cara. Eu fico assim, ó... Meu Deus! Tem que... Mas é uma troca, né, cara? Mas é uma troca. É uma vantagem, é uma troca, né? O bom é isso. É muito bom, cara. É a amizade, né, que a gente faz. É pra vida toda, eu acho. Olha, ficou perfeito esse evento, hein? Mas vocês sabem que a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco o Flamengo tem que jogar. Eu não sou flamenguista, mas o Wesley é. E aí tá... Meu marido... Tá combinado que tem que terminar até nove e meia, porque o jogo começa, né, gente? Ah, então, Wesley, você tem que estar em todos os eventos que eu participar, que aí o meu marido vai reclamar, entendeu? Ele já foi... Ah, com certeza. Tudo Flamengo. A Gia também já tá virando flamenguista, ela sabe o horário do jogo, ela foi procurar pra saber. Oi? Não! Eu acompanho futebol, né? Não sou flamenguista, mas eu acompanho futebol. Aí a gente tava assistindo lá na... Como é que é? Naquele... No 39, lá, né? A gente tava assistindo hoje na hora do almoço, aí a gente tava falando que o Flamengo ia jogar hoje. Eu ia assim, Zé Carlo, que hora? Que hora que o Flamengo vai jogar? Nove e meia, assim, ufa! Dá tempo pro Wesley aparecer no evento, senão é capaz dele sair no meio. Eu gosto muito do Flamengo, mas tá aqui, é mais importante hoje, né? E aí da Libertadores, nós estamos ganhando a Libertadores, agora eu tô me susitindo. Tem meu respeito, Wesley, tem meu respeito agora. Ah, Fran, sempre ajustando e aprendendo com vocês. Isso aí, Fran. Já vamos fazendo aí os... Como é que é? As amizades vão se juntando pra gente pensar no mês seguinte, vale a pena essas parcerias, esses papos, o conversar com as pessoas, tá? Você está envolvido, se sentir fazendo parte do mercado e é por isso que a gente tem as nossas mentorias toda terça-feira dentro do COP, né? Porque ajuda demais a você conversar com outras pessoas que falam a mesma língua que você, que te entendem, que te orientam, que não te veem como um concorrente. Então, comece... Se você ainda não tem uma comunidade como essa, busque, porque vale a pena. Vou voltar a convidar vocês pra nossa mentoria de organização, que você vai receber cinco planners na segunda-feira. Ai, mas eu prometi que ia mostrar o meu plano, porque não adianta falar que eu estou fazendo e não provar, né, gente? Eu vou provar pra vocês o meu planner. Estão conseguindo ver? O meu trelo. Então, direitinho. Aqui, ó, 48 vídeos pro YouTube, tem os títulos, né? Aí tem dois que já estão prontos pra gravar, que eu tenho que fazer os scripts. Aí já estão prontos, quer ver? Deixa eu abrir aqui o cartão pra vocês verem. Ó, já está pronto o script no Canva, já está pronto o script no Canva. Aqui a Masterclass liberando a sua essência. Eu tinha que fazer um script pro lançamento, eu já fiz, até tinha que ter arrumado isso aqui, já aconteceu esse lançamento, mas a Masterclass vai acontecer em outubro. Aqui são workshops. Quer ver o evento de hoje? Evento dia 22, 22 aqui. Ó, o evento dia 22, canal de YouTube, chamar pra mentoria no Zoom. E assim tem os outros tudo, tem o workshop aqui de gestão, organização e metas em outubro, workshop como começar no marketing com baixo investimento em novembro, aqui vai ser um intensivão no Zoom em cinco dias, workshop conteúdo que converte em vendas para iniciantes no marketing digital em dezembro, e também em dezembro um desafio de SEO. E aqui as mentorias do COP. Ó, as de setembro já aconteceram três, só falta uma, outubro tem quatro e novembro tem cinco. Vera? Vera? Organiza assim. Show de bola. O que eu falo que eu faço é o provo que eu faço. Eu nem te falo que você colocou uma formiguinha atrás da minha orelha para eu tentar usar o Trello novamente, tá? Nem te falo. Agora, o estando do Trello, a parte do calendário é bem legal de usar. Ainda mais para a ponte. Eu vejo a luz do Trello com a boca cheia, assim, né? Aí lá vai eu. Gente, eu já tentei quatro vezes usar o Trello e não consigo. Mas eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu perco muito tempo. A Jimmy mostrou essa nova maneira que ela está utilizando ali, que não é todo o projeto dela, já está me coçando de novo, gente. O Trello é maravilhoso, né? Ele tem como você colocar tudo organizadinho ali e facilita muito. Mas até hoje não funcionou para mim. Vou tentar. E é aquele negócio que a gente falou, cada um tem seu jeito, né? Então, estou nas tentativas aí. A Marleide está falando aqui que ela é CLT e não vai poder participar da mentoria, né? E aí ela já quer e ela é aluna do COP. Então, vou ter que levar para dentro do COP a mentoria depois. Boa! Já fica mais uma de dezembro. Fica já feito. Beleza? Mas ela não vai ficar gravada. Agora eu não sei nem se eu programei ela para gravar, porque senão eu poderia liberar dentro do COP, né? Eu acho que eu programei para gravar, mas eu não vou liberar. Até lá eu resolvo, gente. Vocês sabem o que vocês pedem para mim chorando? Eu faço... É para gravar a tela também, Gi. Eu rio. A ferramenta já faz. Eu não entreguei o link ainda. Se eu não... Eu vou só olhar lá. Eu posso editar. Acho que dá para alterar as configurações, né? Acho que dá. Mas mesmo se eu não entreguei qualquer coisa, eu só excluí e faço outro de novo. Então, está bom. Para a audiência, não vai ficar gravado. Então, está bom. Vai ficar gravado só por 24 horas. Pronto. Daqui a pouco vai ficar disponível para todo mundo. gente, vamos combinar. Vamos combinar. E vocês me procuram. Me acompanham no Instagram que vocês ficam sabendo de tudo. Está bom? Pronto. Só me combinar. Só combinar comigo. Só me acompanhar no Instagram. Arroba para o mundo crescer junto no marketing de afiliados, no marketing digital, com várias fontes de renda, porque nós queremos ficar rica, mermo. Está? Sem dó. Milionária. Milionária. Agora é milionária, né, Débora? Mudou. Aumentou o nível. Olha, a Marlene ficou chocada aqui. Todo esse conteúdo está produzido, está em prática objetiva. O negócio é... Se eu não tiver essa visão, tipo assim, se eu não tiver essa visão do Trello, do que eu quero fazer de projetos, eu fico muito ansiosa. Então, eu tenho que ter pelo menos ali. Ah, eu tenho um tempinho, vou lá e faço mais uns videozinhos daqueles. Aí eu fui fazer o negócio do vídeo, que cada vez eu tento fazer para mais fácil para mim, né, gente? Eu também tenho isso. Aí eu vi um jeito de fazer no Canva, o slide para o vídeo. Aí eu já fiquei, meu Deus, eu vou ter que ensinar isso para as pessoas também. Além do conteúdo, eu já penso que naquele conteúdo vai sair outro conteúdo. Então, fica muito fácil, gente. Fica muito fácil. São dessas. Olha, eu espero de verdade que essa aula tenha ajudado vocês, pelo menos a terem consciência que a organização, que o negócio de vocês dependem exclusivamente de vocês. de quem está assistindo a gente aqui. Você é responsável pelo seu negócio. Você é o único responsável pelos seus resultados. Os cursos podem te orientar. O método, ele vai te dar o passo a passo. Mas a única pessoa que pode botar em prática é você. Login e senha de curso não dá dinheiro. Tá? Curso, ele é investimento. Ele tem que te trazer retorno. Tem que te trazer retorno. E se não trouxer retorno um método que está validado, a culpa é só sua. De mais ninguém. A verdade é essa. Tá bom? É, eu tô aqui pra falar a verdade mesmo. É... Tô aqui pra mentir pra ninguém, não. Sou milionária, sou rica. É isso aí. Gratidão a todo mundo que acompanhou a gente. Gratidão quem esteve aqui comigo. Vocês podem se despedir rapidinho, meus amores. Wesley, dá tchau pra galera pra você poder assistir seu jogo. Muito obrigado, Di, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo a primeira live. É incrível ter conseguido participar. Sentir aquele friozinho da barriga por ser a primeira, mas valeu muito a pena. E... se eu puder convidar vocês a se inscrever no meu canal também depois, que vai sair bastante conteúdo de Canva e mais, se você quiser aprender, se sentir interessado. vai começar a sair live lá também. Oba! Então, é isso. Muito obrigado e boa noite pra vocês. Boa noite. Lu? Vou agradecer novamente, né, que essa oportunidade, porque é muito bom quando a gente pode compartilhar. De falar de uma coisa que você ama, né, Né? Exatamente. Gosto muito. Organização, produtividade e uma organização que respeite, né, a nossa vida. É isso que a gente precisa fazer. E um detalhezinho que eu preciso, não posso deixar passar, é que essa menina aqui que tá aqui embaixo, assim, a Débora, que é aqui de Curitiba também, que foi ela que me deu, sabe, aquele pontapé de vai na live. Foi ela que me ajudou e eu agradeço muito, né, agradeço muito a Débora porque foi assim que daí também as crianças foram, né, sendo eliminadas. E como é bom, né, a gente poder se ajudar, né, na comunidade, né, Copo Sem Segredos é bem isso, é uma família. E eu agradeço muito e cada vez que a gente puder, a gente tá aqui também. Gratidão, Lu. Nathalie? Ah, Gi, queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, agradecer a todo mundo que esteve aqui, meus amigos do Cop, né, que pra mim é uma família mesmo e que mudou, assim, a minha mentalidade, meu mindset. Hoje eu tenho foco naquilo que eu quero pra minha vida e eu evoluí demais como pessoa através dessa comunidade. E queria convidar, a audiência aqui sua também pra estar me acompanhando lá no Instagram que agora eu vou falar cada vez mais sobre essa questão de prestar serviços e sobre o tráfego pago e também no mercado de afiliados, vídeos, né, que é sempre o que eu pretendo falar no mercado de afiliados. Então, me siga lá no Instagram. Obrigada. Beijo. Débora? Obrigada também, pessoal. Gi e todos que estiveram aqui, a Lu também mora no meu coração. Inclusive, já quero convidar vocês também pra me seguir lá no Instagram, arroba Débora Israeli. Semana que vem, esse mesmo destrave que destravou a Lu aí, a Lu vai começar de novo, né, Débora? Vai rolar a sexta edição na próxima semana, então me segue lá que eu já comecei a soltar algumas coisinhas lá e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí porque lives... lives é vida, gente, né? E é mais... E também quero agradecer por esse assunto, né, que você trouxe, por essa oportunidade de fazer a gente enxergar formas da gente poder investir no nosso negócio enquanto a gente está construindo um sonho maior, que é o nosso negócio digital, né? Então, muito obrigada. Eu sempre vou ser grata a você por causa disso porque você deu mais uma chance, você deu uma segunda luz no fim do túnel para o afiliado que descobriu ali o marketing digital e estava quase desistindo porque não tinha como investir, porque a pressão pelo resultado financeiro é grande e essa questão de conciliar tudo é possível, a gente provou aqui que é possível independente da situação e isso vai ajudar muito cada um aqui. É isso, obrigada, gente. Até dele se potencializar de acreditar nele mesmo, né, Débora? de travar, construir... E ele também vê o quanto que ele tem de potencial de ver o que ele pode ajudar outras pessoas. Eu acho que o nosso propósito tem que ser maior do que tudo. E dessa forma a gente consegue ver a nossa capacidade e propósitos, eles se constroem, tá? A gente não nasce com propósito, a gente constrói um propósito daquele desejo que Deus coloca no nosso coração lá pequenininho e ele vai se transformando. Isso vocês podem ter certeza que eu sei do que eu estou falando porque eu vivo isso na minha vida. E é verdade, eu recebo muito depoimento de gente que tinha... se sentia incapaz, sabe, de fazer uma live, incapaz de ter uma consistência ali no Instagram, de produzir mesmo para o seu negócio, começar a prestar serviço e falar, nossa, eu sei tudo isso, nossa, eu fui capaz de fazer isso para outras pessoas, sabe? Aí começa a olhar para si com outras... A gente já conversou até disso, nós duas no particular, né, Débora? o quanto que a pessoa se vê mais capacitada depois que ela presta serviços. Ela cria um superpoder, parece assim, né? Exatamente. Uma autoconfiança. Exatamente isso que eu senti. Uma autoconfiança grande. Impressionante, né? Ele viu isso acontecer, foram acontecendo as coisas tudo muito rápido, muito juntas, né, Wesley? Ele assistindo nossas mentorias, daqui a pouco ele fez o home office também, aí já começou a sair vendas no home office, ele já está... Fez a Masterclass, já está aqui aparecendo. Então, é tudo muito rápido quando a pessoa se sente com esse poder, né, de poder fazer as coisas, de acreditar em si, de ver que ela é capaz. Eu acredito que a gente precisa resgatar muito isso, porque o teu poder está dentro de ti. Deus te colocou ali dentro do teu poder. Exatamente. Você tem que ser capacitado, né? É. Você é filho de Deus perfeito, maravilhoso e capacitado. Só tem que acreditar nisso. A oportunidade está aí para todo mundo, né? de basta a pessoa realmente abraçar, não ficar esperando ai, senhor, me socorra, né? Deus manda todas as formas possíveis. Olha, Deus socorre quem está trabalhando. É. Marketing digital dá dinheiro? Não, quem dá dinheiro é pai e mãe, né, Gê? Ah, só marketing digital tem que trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar. nem Deus dá dinheiro, trabalho que o dinheiro vem. Exatamente. Né? Gratidão, meus amores. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Até segunda-feira. Obrigada, Gê. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.